Notícias agora sobre o estado de saúde do compositor e cantor Arlindo Cruz. Fabiola, os médicos decidiram reduzir a sedação? Então, é pra fazer uma avaliação neurológica, né, do estado dele. E teve um boletim médico dizendo que ele fez uma tomografia computadorizada no crânio. Não vai precisar fazer aí uma nova cirurgia, né, porque ele colocou um catéter cerebral. E por enquanto eles estão otimistas aí que ele está reagindo aí ao tratamento. Tomara que ele melhore, tomara. Tomara que ele melhore. Tomara mesmo. Catéter é pra drenar água no cérebro.